Bom dia, mais um UFC dia 22 de junho. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí é um UFC de segunda-feira começando bem a semana. Se vocês puderem já dar um feedback de som e imagem, por favor, para a gente já começar nosso programa. Isso, som ok. PH, já que Vete, Vicenzo, Minélia, Fernando Faria, Guto Ferrão, SMP, Guto e Joielli, Guia da Bolsa. Agradei a todos que participaram também. Encontrei um pessoal no fim de semana. Que a gente não conhecia. Tivemos o prazer de conhecer diversos assessores, centenas deles. Obrigado, Manivest, Renato Inove, Leo Blue Trade. Participação aí de todos que puderam ir. Obviamente a gente sabe que às vezes não dá para ir. Compromissos e tudo mais, mas valeu aí. Murilo Barquete, João PR aqui. Faltou o pullover aqui. Hoje está meio calor. Só queria aumentar o som um pouquinho. Faltou o casaco do Ricardo Kim. É isso aí, casei o casaquinho do Sr. Miag. Casaquinho, que isso. É calor, eu vou vir no estilo a próxima vez. Thiago da Actio, esse foi outro também. Só fala, a gente não sabe, infelizmente, a gente não conhece as pessoas. Como diria o William Wack, a gente só fala, a gente não sabe que está do outro lado. Eu não. Aqui na maioria das vezes, mas lá pelo menos. Ana Lúcia falando aqui para começar o efeito Chimaia, para arrumar o som, produção. Estou olhando aqui para a produção, tá gente? Quando eu olho para lá, a produção está ali. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui. O pessoal está já fazendo perguntas. Mas vamos primeiro para, já que está tudo ok, não está nada ok no país. Mas já que está tudo aqui, aqui no UFC, vamos lá começar com carteiras recomendadas a semanal, porque semana que vem, não. Semana que vem já é mensal, não, ainda não, né? 29 ainda não, só na outra, que a gente vai falar da mensal. Passar rapidinho aqui pelas rentabilidades e trocas, começando com a carteira Topix, como sempre, toda segunda-feira, a gente fala das nossas carteiras semanais, uma comprada e outra vendida. Na carteira comprada, a Topix, em termos de rentabilidade, na semana a Topix subiu 1,32%, enquanto o Ibov subiu 1,5%, a gente praticamente em linha ali com o Ibov essa semana. Destaque positivo aqui fica para BB Seguridade Itaú, BB Seguridade subindo quase 5%, Itaú 3%, na ponta contrária ficou o Qualicorp caindo 5% na semana, tá? Só lembrando que a nossa posição é bem menor ali em Qualicorp. Então, de novo, com isso, a gente sobe 1,3% na semana, contra o Ibov 1,5%. No ano, a gente ainda cai 0,7%, enquanto o Ibov sobe 6,6% durante o ano de 2015, tá? Então, esses foram os principais destaques. Em termos de trocas, a gente vai, para essa semana, entrar com uma posição, ainda que pequena, em Croton. A gente já tinha essa posição na carteira mensal, mas agora a gente resolveu colocar na Topix. Então, vai sair Lame, que já tinha uma posição pequena de 10%, e entrar Croton com 10%. Já vou falar um pouquinho de Croton, e o Celso pode falar um pouco de Lame depois. Mas Croton é aquilo que a gente já vem falando, né? Acho que o ambiente não é que tá um céu azul ali, enfim, tudo mil maravilhas, mas melhorou bastante, principalmente no relativo ao começo do ano. Então, você tem muito mais transparência do MEC com relação às regras do Fies, etc. As empresas já se preparando, mostraram resultados resilientes ali. Então, querendo ou não, a Croton mostra um guidance de crescimento de 10%, aumento de margem. Isso sem contar novos contratos do Fies para o segundo semestre, que o MEC já falou que vai ter, ali, no mínimo, 100 mil vagas. Então, com isso, níveis de múltiplo tá cerca de 13 vezes, preço sobre lucro 2015. Então, se você vê uma empresa ali crescendo seus 10% na receita, com um incremento de margem, tradeando esse valor, é uma bela alternativa aí para diversificar e ficar num setor um pouquinho diferente do financeiro, que, enfim, o mercado inteiro tá todo concentrado. Então, foi um pouco desse o nosso racional, né? Para a entrada de Croton. Bom, com isso, a nossa carteira final fica Itaú, Cielo e BBB Seguridade com 20%, SUSB 12%, Croton 10%, Qualicorp 10% e Fibra 8%. Então, a gente mantendo bastante exposição a Itaú, setor financeiro e dólar, com uma mescla aí de Suzano e Fibra 12% e os outros 20%. Então, a gente divide em Croton e Qualicorp, tentando diversificar um pouquinho a carteira, tá? Bom, então, essa foi a nossa top X. Já vou passar aqui para a carteira short também, para a gente falar um pouco de trocas. Cara, você está falando de lojas americanas, porque da saída rápido, né? Não é que a gente não goste, a gente continua gostando de lojas americanas, mas o momento acaba sendo um momento melhor para o setor educacional do que para a vareja. Ah, é resiliente, tudo isso que eu falo permanece, mas a gente acredita que o momento de educação esteja num momento melhor. Só isso, nada mais. É, e só um outro destaque de educação, está todo mundo bem leve aí, voltando a olhar, então a gente pode ter algum fluxo nesse sentido. A gente sabe que tem poucos setores para investir e tem um news flow, de certa forma, negativo para banco, você pode ter algum fluxo para a educação nesse sentido, tá? Bom, então é isso da top X, indo para a carteira short em termos de performance. Na semana a carteira subiu 0,3%, aqui o destaque positivo fica a GGBR, que caiu 4,5%, então obviamente na carteira short ela ajuda com 4,5% para cima, vale caiu 1%, e os em minas caiu 1,30%. Destaque na ponta contrária, Petro, que subiu 1,80%, tá? Então esse foi o destaque, no ano a carteira short ainda caindo 1,5%, por cento lembrar que a gente começou ela em abril, tá? Bom, esses foram os destaques, para a troca da carteira short, a gente vai tirar a GGBR, que já tinha uma posição pequena e performou muito bem, desde o início que a gente colocou, então a gente está encerrando a nossa posição em GGBR, que só tinha 5%, então sai de GGBR, a gente reduz Petro, o Celso vai comentar um pouco mais, e reduz BRFoods, toda a redução de 5%, então, com isso a gente abre 15% de espaço, a gente vai alocar 5% em USIMINAS e 10% no novo ativo, que é Sabesp, com 10%, com isso a nossa carteira final fica USIMINAS com 20%, Vale, Elet, BRFoods, BVMF, todas com 15%, Petrobras com 10% e Sabesp com 10%, E aí o Celso pode comentar um pouco de Petro, enfim, plano de negócio, BRFoods e Sabesp. Você está só digitando aí. Enquanto isso eu vou falando de GGBR e USIMINAS, Bom, o GGBR eu já falei, foi um pouco muito ligado à questão de performance, já performou bem, do setor de siderurgia, ao nosso ver é a menos pior, Então, com isso, a gente, depois de toda essa queda, prefere ficar fora, e a gente aumenta USIMINAS, que de fato, do setor, é uma que a gente está bem cético aí, olhando para frente, com todo esse embrólio societário, e mais um macro extremamente desafiador aí, para USIMINAS, e além disso, está negociando a múltiplo áudio. Então, você junta tudo isso, para a gente dar um ceticismo muito forte, e por isso que a gente está aumentando USIMINAS. Boa. Vamos começar pela redução em Petro, na carteira Shor. É redução só porque tem esse plano de negócios para sair, então é uma redução mais marginal, tem um plano de negócio para sair, a gente não sabe o que pode vir, vai que vem uma notícia positiva. Tem um evento no meio do caminho, então a gente prefere reduzir, não zerar, porque ainda continua extremamente alavancada e endividada. Pode ser também, vai que sai e não reduz tanto o capex, não vai desinvestir tanto, o ativo sofre. Então, a gente não mantém 10% nessa incerteza. Aí foi a entrada, e Brasil Foods também marginal para dar entrada em Sabesp. Sabesp, a gente acha ainda que deve vir um racionamento no segmento de água, um racionamento com a crise hídrica, está um cenário bastante preocupante. E aí, Sabesp, menos investimentos, menos geração de caixa, menos dividendos a se pagar, a gente acha que é um ativo interessante para ter, não dá para ter uma posição grande, porque tem uma dificuldade em se encontrar aluguel. Acho que foi isso. Já postei tudo aqui, das trocas, e tem diversas perguntas aqui. Vamos lá. O LSP, Celso, me tire uma dúvida, por gentileza. Quando você fala que o BTC, a parte de aluguel, de uma ação está alto, significa que a ação tende a cair ou a subir? Depende. É a posição short sobre o free float. Quando você passa de 12%, 13%, 15%, você tem uma dificuldade em encontrar o ativo. A dificuldade em encontrar o ativo pode vir a encontrar, a ter um squeeze. O que é o squeeze? Nada mais é do que o doador, ele não doa mais o papel, as pessoas que estão short e não conseguem renovar, precisam recomprar o papel ao mercado. E aí, normalmente, você tem um squeeze. Mas quando está todo mundo montando uma posição para ficar short no ativo, a tendência é que ele sofra. Em alguns momentos, dependendo da liquidez do ativo, pode ter o squeeze. O Vincenzo está perguntando, por favor, se o Brasil perder o grau de investimento, os fundos imobiliários sofreram também tudo só, Vincenzo. Vai sofrer tudo. Não tem escapatória, não é, Luquim? Os juros disparam. Só de fuga de capital aqui do Brasil, você já tem um movimento devastador aí. Muito capital saindo e pouca gente com interesse em comprar, de fato. Só nisso aí você vai ter, em todos os ativos de risco, vão sofrer, assim, é bem claro aqui para a gente. É, Ano. O Elefante Branco perguntando, bom dia, Celso Enquim. Brim, BRN, com grande volume semana passada, recumpra alguma novidade? Não, teve, a gente falou isso até na semana passada. Tem um fundo que já aumentou para 15% a participação e continua comprando. Então, acho que muito isso, que é, provavelmente, de repente, controlar a empresa, né, que é ter a gestão da empresa, isso tenderia a ser até positivo também. Alguma novidade em IOSP, Ricardo Kim, para mudar o humor e a tendência do papel? Não. IOSP está no mesmo barco, né, que Rapt, Randon e Marco Polo, muito ruim. A gente já teve notícias aí da Randon já demitindo mais gente, enfim. Marco Polo demitindo mais gente, Randon mostrando queda aí mês a mês de 30% ano contra ano. Obviamente, o setor caindo muito forte, pesados caindo 40%. Então, a gente não vê um ponto de diversão nesse sentido macro. Empresa bem alavancada, ela tem alguma exposição à exportação, etc. Mas, a gente não vê a hora agora de entrar nesse setor, até por conta de liquidez, ficar esperto aí. Porque, imagina, um estresse de grau de investimento, quem deve sofrer mais são as menos líquidas, etc. Então, a gente prefere ficar em outros setores mais líquidos e com maiores perspectivas. Por isso que a gente fica fora de IOSP. E aí, se tem de um raciocínio para Randon e Marco Polo também. Celso, existem rumores de que o BNDES cortará o cartão BNDES no próximo dia 30 para o empresariado. Isso pode ser negativo de alguma forma para um setor específico? Acho que mais para o varejo, né, nesse sentido aí. São volumes menores, mas acho que para o varejo. Já poderia prejudicar, de repente, continuar prejudicando o Ering, que é franqueado. Varejo que eu digo, Renner e Loja Mecana não pegam isso. Isso é muito mais um varejo. Então, quem é franqueado poderia sofrer, a meu ver. O SMP, Celso Henkin, o mercado acha que raio, drogas e hipermarcas têm que continuar subindo independente do Price Yannes e estarem em 10, 30 ou 100, concordo? O pessoal continua comprando, esperando algo mais, né. Hipermarcas até tem muita gente short no ativo. Acho caro, mas acho ativo bom. Então, para ter, não para comprar nesse nível, mas para quem tem, a nossa recomendação hoje é para mantê-lo, né. Mas é difícil dizer o que o mercado pode estar enxergando também algo mais, uma melhora a mais. Ou mesmo, né, tendo caixa, tem que comprar alguma coisa, tem que investir, mas eu acho complicado nesse patamar. Mas também não venderia. Marcelo perguntando aqui, a saída da Grécia, da zona do Rio, já estaria precificada em grande parte? O Brasil sofrerá? Se sair, o Brasil sofre. É por isso que a Bolsa hoje está apresentando um desempenho positivo, que se não, era lama. Com que saiu tudo no final de semana, era para baixo. Não era para essa Bolsa subir hoje, não. Você está vendo aí a possibilidade de impeachment, retirada, governo brigando, Odebrecht, desgaste governamental, nível de desaprovação do governo, 65%. Até no Nordeste o nível de aprovação é 14%. Isso aí. O ciclo do PT no poder chegando ao fim. É, uma em cada dez pessoas acha que o governo está bom, aprova o governo. Uma em cada dez. Uma em cada dez. Vai ser difícil encontrar. Se a gente fizer uma pergunta, a gente não vai encontrar ninguém. Não vai ser uma, não vai ter ninguém. Celso em Quintenho tem realizado interessantes ganhos na Hidrogazil. E hoje sai da posição em 37,90, também com ganho, continua subindo com a possibilidade de renovar a massa. Sem o que tem a comentar, acho que continua subindo. Acho caro. É o que eu falei, não entraria novamente nesse patamar. Mas vai continuar subindo, não entraria nesse patamar. Hering. Olha lá, o Chimera aqui perguntando. Não tenho nem visto que a última call de Hering já previu resultados esperados para o futuro e resultados do varejo já saíram. Hering não pode ser considerada precificada para o alto momento ou ainda dá espaço para piorar. Eu acho que ainda pode piorar, Chimera, por incrível que pareça. Ninguém vai comprar, provavelmente, institucional antes do terceiro. A divulgação do segundo trimestre e eles falando, olha, vai melhorar. Não tem nenhum trigger agora para o ativo. O Jefferson, comente esses papéis. Saraiva e OSX. OSX, hoje eu só falo da OLX. OLX, né? OSX, a gente nem olha, não teria. Desinvestimento, né? Até a gente está fazendo desinvestimento. Que nem as empresas. E Saraiva, Chimera? Teve até um negócio na semana passada que você já comunicou. É, Saraiva teve aquela questão dela vendendo a parte de editora. Eu até dei uma olhada ali. Enfim, a gente está bem longe do case por conta de liquidez, etc. Mas como saiu esse deal, eu acabei dando uma olhadinha ali. Saraiva, ela vendeu, então, a parte de editora que, teoricamente, tinha uma upside interessante ali com sistemas de ensino e educação. Foi até bem surpreendente porque ela fez muita reestruturação. Colocou muito dinheiro para fazer essa parte de editora andar e agora estão vendendo. Quer dizer, jogaram a toalha. E sobrou ali a parte de varejo. Enfim, que tem uma margem bem menor. Só que, em termos de conta, se você for ver tudo depois, se você olhar depois de tudo que aconteceu, etc. O que sobrar vai ser o varejo e olhar o múltiplo daquilo ali, deve estar negociando a 7.5 vezes. E vi EBITDA 2015. Em 2015, que realmente não é uma barganha frente ao desafio grande que eles vão ter pela frente e sem editora. Eles trabalharam muito com a integração do centro de distribuição, etc. Então, assim, vão perder bastante daquela verticalização que eles estavam pensando. Então, assim, fica fora aí do papel. Saraiva, que sobrou lá do varejo. Você pode fazer a reestruturação, mas pagar na frente 7.5 vezes, alguma coisa nesse sentido, pelo menos para a gente, não faz muito sentido. Isso, boa. Gente, só explicar. A gente falou de Sabesp aqui, o pessoal está perguntando. É short. A gente tem duas carteiras semanais. Uma long, que é a top pick, é a carteira short. Short permanece. Usiminas com 20%, Vale 5% com 15%, Eletmeia com 15%, Brasil Foods com 15%, BVMF com 15%. Petro 4% com 10% e Sabesp entra com 10%. Tudo short. Ok? Vocês não acham que está na hora de reduzir posição, o JJ Trader perguntando, em Itaú por causa da exposição às empreiteiras? Pô, senão, JJ, não vai comprar nada. É aquilo que ele está falando. O Bolsa está cara, tem poucos ativos para comprar. Quando você olha a Bolsa, está 2 vezes 1,5, 3 vezes lucro. O Itaú está 4%. E eu prefiro ainda ter, a gente prefere ainda ter o risco. Pelo risco retorno de Itaú, mesmo que posicione as empreiteiras, do que não ter bancos. E hoje nós temos menos do que o índice tem. É 25% do setor financeiro, em bancos, tem 20%. É, o risco retorno ainda é interessante. Mesmo com toda essa exposição, obviamente, a gente está olhando e o risco aumentou. Mas, acho que a decisão vem, essa decisão com relação a pessimismo com Bolsa, etc., vem antes. Então, você tem que definir. Se você tem um perfil mais conservador, uma decisão antes dessa é, poxa, vou alocar menos do meu portfólio global em renda variável. É ali que você vai fazer o ajuste. É do quão pessimista você está. A gente está bem pessimista com Bolsa. Agora, dito isso, a sua posição de Bolsa, seja ela 5%, 10%, 15%, 20%, ali a gente acha que tem que ter alguma coisa de Itaú. Não colocar tudo em Itaú, que não é o que a gente faz, mas ter uma posição boa, porque o risco retorno continua interessante ali, em termos de múltiplo, etc. Tem um news flow negativo, é verdade, mas a gente ainda, dos setores que tem, fazer uma análise relativa a bancos, está bem interessante ainda. Boa, vamos lá. Por que Ambev opera tanto em consolidação? Não, agora, ela, se foi essa a pergunta, só agora ela anunciou uma outra cervejaria, né? A compra é uma cervejaria, a Colorado, que foi inaugurada em 1995, faturei 16 milhões de reais por ano. Todo mundo falava, Ambev não entra, não entra, não entra. Ela resolveu, comprou duas logo agora. Cervejarias artesanais faz todo sentido para ela, porque ela está vendo esse mercado crescer 200%, 300%. Ao ano, a gente gosta do ativo, é caro, mas a gente gosta, tem um dividendo ali interessante ainda em Ambev. Celsinho, como vem Bradesco com essa compra de HSBC? É positivo para a companhia? Estão avançados com essa negociação? Ratones, é aquilo que a gente vem falando quase que diariamente. Se o Bradesco pagar 10 bi, ok. Se pagar 14 bi, ruim. Essa é a conta que vocês vão ter que abrir. Abriu a página do jornal. Pagou pelo HSBC 10 bi, ok. Pagou 14 bi ou mais, ruim, negativo para o ativo, seria caro. Nada mais é do que valor de mercado sobre patrimônio. Aí ele estaria pagando a 10 bi uma vez, patrimônio, gira ok. Se ele pagar 14 bi, ele está pagando 40% de prêmio. E o dólar, Cels, sobe com a perda do grau de investimento? Tá, Mimi? Sim. Os juros disparam e o dólar sobe. Por isso que na nossa área de alocação a gente recomenda exposição a dólar. Ah, mas nada, né? Eu gostei de uma frase que a gente ouviu na feira da XP. Não vou falar de quem, né? Mas a gente ouviu, eu já tinha ouvido isso lá no passado, quando eu trabalhava no Icatu. Ali pelo... Não vou falar o prazo, senão vão saber a minha idade. Brincadeira, né? Entre... Eu trabalhei no Icatu entre início de 98 e saí, início de 2003. E lá falava-se essa frase, né? De que no longo prazo nada bate o CDI. E o dólar, entre dólar e CDI, você acha que vai ainda mais? Eu ainda acho que o CDI. Só que se você tiver um impeachment, perda de grau de investimento, o dólar dispara. Então, pra diversificação de risco e a montagem de uma carteira na hora de alocar, vocês têm que ter uns 10% da carteira em dólar. O que você acha, Kim? Isso aí, concordo. Acho que é só que você tem que ir com aquela cabeça de... Talvez um pouco mais de renda variável, né? Ou talvez você esteja um pouco mais pessimista, enfim. Reduzir renda variável e colocar dólar. Mas tem que ter, fazer esse hedge em dólar. Faz todo sentido, até porque não é uma posição grande também, né? Isso, boa. Vamos lá. O JL Poa aqui perguntando, né? Acessor, sobre as debêndas do Odebrecht. Algum comentário? Não, né? Tem que até falar com a nossa área de renda fixa, que cuida mais dessa parte. O que poderia acontecer e tudo mais. Teve muito questionamento na Expert sobre isso. Tentar buscar, por exemplo. Eu gosto, tem na plataforma BR Malls. IPCA, mais uma taxa agora de cabeça, eu não lembro. Pô, não vai quebrar a BR Malls. Então, não é só buscar taxa, né, gente? Tem IPCA mais 9 na prateleira. Ela é 18. Cada mais, ela é 19, que eu acho que o IPCA vai 10. Ó, falei. Pronto, falei. Tá no meu post hoje do Facebook. IPCA 10. Juros, tá mais difícil de prever juros e dólar, tá, gente? Acho que foi o ano mais difícil de prever juros e dólar. Os juros, pra onde vai? Eu acho que é 14,25 com 15. Mas no meio do caminho, 14,5. Já me perguntaram aqui, eu já tô falando. Acho 14,5. O governo sofre um dilema. Se ele sobe muito juros, ele... A dívida pública sobe muito, ele pode perder o grau de investimento mais rápido. Então, tem um dilema ali. O quanto você sobe de juros? Acho que ele pode subir mais uma, duas, parar, ver o que tá acontecendo com a inflação e depois voltar. O próprio governo já espera desemprego de dois dígitos ainda esse ano, hein, Kim? Ainda... Começou agora demissões. Começaram agora. Tem muito pouco ainda vindo. Kim, o RJC Filho está posicionado em Embraer. Qual o comentário que a gente tem para ele? Embraer é uma posição interessante. A gente até tinha Embraer nas nossas carteiras. A gente só preferiu mudar um pouco para papel celulose, etc. Mas, de novo, a gente gosta do ativo. Principalmente agora, eles vão aumentando bastante o backlog aí na Feira de Paris. Enfim, anunciando diversos pedidos, etc. É um papel bem resiliente. Onde você vai ficar um pouco mais exposto a dólar ali. Compõe bem. A gente gosta... Tem uma correlação bem forte ali com a bolsa lá fora. Principalmente Dow Jones, enfim. Então, a gente acha que para compor ali, ficar um pouco alocado em dólar, exportação, etc. É uma boa saída aí mesclar Embraer, enfim, com uma Suzana ali. Fica interessante. Perguntaram se a Rossi vai para a lona? Pelo visto, sim, é aquilo que a gente tem falado. A gente não investe em nenhuma empresa de real estate. Não recomendo exposição a nenhuma. Isso tem... A gente queria shortear isso aqui. Não tem liquidez, né? Estava falando com o Kim hoje. Só duas negociam acima de 20 milhões de reais. 20 milhões, não é acima. Cirela e MRV. Ivo negocia 9 milhões de reais. Gafisa 6. Aí você vai olhar a Rossi, 1 milhão e 800. Isso acabou a empresa, gente. Pelo amor de Deus. Kim, o Caco aqui. Pelos fundamentos, Vale está em queda. Mas o mercado tem dito ao contrário. Não, a gente não. A gente não é o mercado. Tem dito ao contrário. Tem dito ao contrário. Pode fazer uma avaliação da Vale? Faz uma avaliação da Vale. Eu só não entendi o que eu... Eu também não entendi a pergunta direito. Mas Vale pode continuar bem cético, enfim, com toda essa questão de dinâmica de oferta e demanda do minério, com China desacelerando, capacidade global entrando. Isso aí deve pressionar, ao nosso ver, minério por mais um tempo. Vale ainda ter muito investimento para fazer, enfim, pressão no caixa, já está cortando dividendos. Aquele IPO de metais básicos ali, que podia valer, sei lá, a gente falando em 30 bi de dólares. Agora, com certeza, eles revisaram já a projeção de EBITDA do segmento, enfim. Cobre níquel lá perto das mínimas dos últimos anos, enfim. Então, está difícil. Ali, a gente não vê nenhum sinal de inversão, pelo menos no curto prazo. Então, negociando a um múltiplo ali, até que acima das concorrentes globais. Então, a gente não vê muito motivo para ficar exposto em Vale. Obviamente, quando der aquela esticada, a gente alertou bastante. O pessoal falando que estava meio irracional. Voltou bastante. A gente continua cético. A gente estava bem mais cético, agora a gente continua só cético com Vale. E a gente mantém a nossa carteira short. Então, difícil o cenário para a empresa ainda. O pessoal está perguntando qual é a melhor alternativa para a compra de dólar para o pequeno investidor. A gente está aqui, está lançando um fundo bem interessante. No caso, está para sair da prateleira. O investimento mínimo vai ser R$10 mil, se eu não me engano. Então, esse é bem interessante e esse fundo está para render até mais do que o percentual do dólar. Quais ativos ganham mais com a alta da inflação? Marcelo, deveria ser quem conseguiria repassar a inflação. Shoppings, por exemplo, que deveriam repassar isso. Mas hoje, empresas que tenham tarifas ligadas à inflação, transmissão de energia, por exemplo, concessões. Só que ninguém está conseguindo repassar a inflação. Então, a inflação está correndo a renda. Então, não tem hoje já qual o setor que se beneficia. Não está conseguindo repassar a inflação, infelizmente. Então, a gente ainda vê um cenário bastante complicado. Jogo Trader, Celso, Itaúsa e Gerdau estão baratas? Itaúsa é extremamente barata. Gerdau, eu passo para Ricardo Kim. Gerdau, até teve uma outra pergunta, acho que era da Mimif. Perguntando se... Desculpa. Não está bem, não está bem. É segunda-feira, gente. Perguntando de GGBR. Eu já tinha comentado, das siderúrgicas é a que a gente mais gosta, ou a menos pior. Mas isso não isenta ela de passar aí um cenário bem difícil por conta de macro. Então, se tivesse que escolher uma, tenho que ter siderurgia na carteira, seria a GGBR. De fato, ela tem uma exposição ao mercado externo, que pode aliviar um pouco a queda no mercado interno. Mas acho que não vai resolver. A gente já viu o resultado do primeiro TRI, principalmente o mercado interno, muito fraco. Então, é um pouco disso que a gente olha ficar fora de GGBR. Mas a gente prefere, por exemplo, para um short, uma USE Minas. Mas se quiser ficar direcional em siderúrgica, que a gente não recomenda, GGBR seria uma boa opção. Sim, mas já está falando de oferecer um fundo da Apple. Sim, acho extremamente interessante com investimento mínimo de R$10 mil. Quem viu minha apresentação no Conta Corrente, eu estava tentando falar, só que eu não podia falar Apple. Então, eu falei de fundos de capital protegido, bastante interessante. Não, esse fundo capital protegido não vai ser de dólar, não vai ser capital protegido. Tá? Vamos lá, vamos lá. Celso, com esse, após esse IPCA 15 de 0,99, vocês alteraram a projeção de Selic para o final do ano? Não, mas acredito que sejam as 14h25, talvez pare depois. Por que o Pargatas cai por 11 dias seguidos? Não sei, Mark. Mark P. Acho que muito mais, talvez, é sair daquilo que a gente fala. Small cap, qual o problema? Aí, um investidor estrangeiro ou local resolve vender o ativo? Cara, às vezes demora meses para ele desinvestir. É impressionante. Por conta de liquidez desses ativos, por isso que a gente não recomenda. Tem ativos interessantes, blue chips, pouca coisa para comprar, então a gente prefere liquidez. Por que Banco do Brasil desponta em relação aos outros bancos? É uma boa pergunta. Em termos de valor, eles chamam de barato, mas também traga um retorno pior. Não recomendamos compra, a gente prefere Itaú, nesse caso. Celso, em que temos rumores sobre uma pré-seleção estilo PT, escolhido a dedo, sem fundamentos de empresas para a liberação do Minha Casa Minha Vida. Caso esses rumores se confirmem e se tornem públicos, quais empresas têm maior exposição Minha Casa Minha Vida? Direcional, no nível mais baixo, até R$1.600, faixa 1, e depois MRV, que se beneficiam mais. Gente, se tivesse que ter, se a gente olha a rota, a gente já olhou no passado. Se a gente tivesse que ter uma exposição, tem que ter, tem que ter, tem que ter na carteira, eu estou doido para ter, de qualquer maneira eu vou ter. Even, even está 30% do patrimônio. Uma empresa redonda, boa, essa chama atenção e entrega um retorno de 11%, que é abaixo dessa ali, mas acho que esse desconto todo é elevado. Teve um grande fundo, um investidor local, que vinha zerando posição no ativo. Mas chama atenção, não estou recomendando exposição a nenhuma empresa em real estate, que fique claro, mas se falar, tem arma na cabeça, tem que ter uma, e vendo chama atenção por esse patamar de preço. Preço que eu falo, valor de mercado sob patrimônio. Será que o Itaú vai fazer uma provisão significativa em função de Odebrecht? O Andrade Cruz já fez uma agora, mas também Odebrecht tendo isso, não é que vai ter que pagar 63 milhões, e isso é diversificado. Então, pode ter impacto negativo, acho que bancos também viram sofrendo por conta disso, mas a relação risco-etônio na parede nos parece interessante, Itaú. Celso, é muito difícil citar o time de quando o dólar vai ter aqueles espasmos de alta, concordo. Por isso que o dólar acaba sendo muito mais um red. Acho que tem que ter, se dá um problema aqui no Brasil, sobem juros e dólar, o dólar dispara. Vamos dizer que o dólar dispara a 4. Pô, não tinha dólar, a gente falava aqui sobre tudo isso e tal. É um red. Juros, está mais claro que eles vão subir. E inflação, o dólar ainda não. Mas o dólar tem tendência de alta, montaria uma posição de pelo menos 10% em dólar. O fundo capital protegido da Apple, sim. Tem uma barreira de ganho entre 50% a 70%. Acho que era 60%. Chega a média em 60%. 50% com 70% vai depender do lançamento. Então, está bem interessante esse da Apple. Deixa eu ver se teve aqui. Recomendar GBR agora? A gente não está recomendando GBR, não. Não. É, mas a GBR está com o leite de céu aqui. Não, a gente está com o céu. Ela só saiu da carteira short porque ela caiu bem no período. Mas nem por isso a gente está mandando comprar nada disso, não. A gente teve que trocar ali. Não vi. Ah, não. O doutor D não entra como garantia as aplicações do capital protegido. Sobre a Rossa, a gente já falou. XL, XL, sobre ela. Os em Minas está barata? Não o que a gente já falou. Inclusive, aumentamos a nossa carteira short. Segue short o ativo. O fundo capital protegido que a XP tem é um fundo Eurostox, linkado a Eurostox. É o fundo capital protegido 11. Foi muito bem, por sinal. Foi muito bem. Uma captação muito boa. A gente está pensando num... O Murilo está falando aqui que ele prefere a Ezetec. Concordo, ela é mais conservadora. Só que quando você analisa essa taxa, a Eurostox chama a atenção, tá? Direcional é boa empresa. Mas eu não vejo também esse cenário de Minha Casa Minha Vida indo bem. Concordo, Murilo. Sobre a Ezetec. É só um nível de valuation de Eurostox chama a atenção pra caramba. Ela está negociando mesmo múltiplo de Rossa. Não faz sentido nenhum. Até dava pra fazer IVA, enquanto a Roça aqui não dava pra montar aluguel. E é por conta disso. A garantia, isso aqui não é com a gente. Roça a gente já falou, XL, XL. Eu acho que é isso. Ah, energias do Brasil, cenário de setor elétrico. A gente segue bastante, é cético com o setor. Se tivesse que ter só transmissão, Taesa, TAEE 11, TRPL 4 e até um pouco de Alupar. Não, Murilo. Ezetec, se tivesse que ter... É o que a gente fala. Cinco empresas de setor de real estate que a gente gosta, mas não recomenda. Ezetec, Iven, Elbo, MRV e Direcional. Hoje, por valuation, a Iven chama a atenção pelo nível de valuation dela. Mas prefiro não recomendar ainda nenhuma. Depois vai dar momento, a gente não sabe pra onde vai parar esses juros, inflação, tudo mais. Nível de alavancagem. Situação ainda bastante complicada. Ok, senhores. A gente vai ficando por aqui. E vamos atentar aí. Se a oposição vai fazer alguma coisa aí pro governo. Vai falar. Ah, porque a situação tá bastante complicada pro atual governo. E a gente vem destacando isso. Pelo menos eu, né? Essa é a minha parte, né? O ciclo do PT no poder chegando ao fim. Não é não, produção? Não é não. O racionamento de energia para os próximos dois anos está afastado de forma alguma. Acho que não pode vir esse ano, final desse ano, início do ano que vem. Ok, senhores. Um excelente início de semana a todos aí. Terminando o mês de junho, já terminando o semestre aí no ano. com previsões de crescimento, juros em alta, inflação em alta, recessão. Recessão pode vir ano que vem. Superávit primário esquece. Então é bastante complicado. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã. Rui, meu irmão, tchau. Valeu, pessoal. Boa tarde e até amanhã. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto